Música Eis aqui meu segredo Que eu te conto assim sem medo E que você precisa saber Essa é a hora É tão simples minha história Quem sabe eu possa te convencer Olá, eu sou a Nayara Kono Sou de São Paulo E estou aqui no cenário do meu canal de contação de histórias Para falar um pouquinho com vocês Sobre a importância dos cuidados com voz E aí, você cuida bem da sua voz? Eu trabalho com a minha há cerca de 10 anos No teatro, na música e na locução E em todas essas áreas Sempre ficou muito claro para mim Que a saúde vocal tem que estar em dia E esse cuidado se dá diariamente Com rotina de exercícios Muita hidratação Uma boa alimentação E também uma boa noite de sono Porque não adianta eu chegar E cantar a mais bela música E depois a minha garganta Minhas pregas vocais Ficarem desgastadas, cansadas E assim, eu sempre estou utilizando ela em alguma coisa E não aquecer, não desaquecer Ela vai ficando machucada Pode criar um calo Ou alguma outra coisa Então, com os cuidados diários De exercícios, alongamentos A gente cria uma resistência E também uma disciplina nos músculos Aqui em toda No rosto, na língua, na boca Enfim, para quando a gente for fazer uma locução A gente entregar a nossa melhor locução E depois continuar saudável Essa aqui é a grande coisa De você cuidar da sua voz Você usá-la E depois você continuar com a saúde em dia E não ficar desgastado Então, procure se informar Procure um fonoaudiólogo E cuide bem da sua voz E aí E aí E aí E aí Obrigado.